Já são cinco jogos aí de vencibilidade com o Vanderlei Luxemburgo, já é um novo cruzeiro na Série B? É, bom, diria que é um totalmente novo, mas vamos lembrar uma frase que o Vanderlei usou quando esteve nas outras passagens por aqui, o Pão tá caindo com a mantega virada pra cima agora, né? Foram três empates, duas vitórias e o clima, o astral tá mudando o cruzeiro. Vamos dizer que é um novo cruzeiro com o Vanderlei, não aquele novo que a diretoria atual disse que ia mudar, né? Que tava surgindo o novo cruzeiro, vamos reconstruir o cruzeiro, mas é um time que tá indo pro caminho que é necessário. Semana passada eu fiz um cálculo de que o cruzeiro precisaria de um aproveitamento de 70% pra ainda sonhar com o acesso. Teria que fazer 40 pontos em 57, agora já são 37 pontos que tem que fazer. E com o Luxemburgo, o aproveitamento é de 73%, ou seja, se ele mantivesse daria pra subir. Mas pelo que o cruzeiro vem apresentando nesses últimos cinco jogos, dá pra manter esse desempenho ou até melhorá-lo com o Luxemburgo? Bom, Antônio, homens são muito difíceis do cruzeiro, né? O cruzeiro demorou muito a engrenar e pegar resultados positivos na Série B, desperdiçou muito tempo com outros treinadores, principalmente com o Mozart. Foram nove jogos sem vitória do cruzeiro, e isso num campeonato de regularidade e pontos corridos é muito difícil de você recuperar depois. Se o cruzeiro conseguir chegar ao G4 com o Luxemburgo, tá fazendo um trabalho diferenciado, mas ainda faltando desempenho dentro de campo, o resultado tá vindo. Mas o desempenho do cruzeiro ainda é bem questionável, a gente viu, a gente tem visto no cruzeiro mais vontade, mais raça do que realmente técnica. Mas o time tem conseguido os resultados, isso tem sido importante, é a parte boa de mexer com o psicológico do elenco, acho que isso tem feito a diferença. Agora, virar e cravar que o cruzeiro vai conseguir uma vaga no G4 e conseguir o acesso, infelizmente isso não tem como a gente comentar e falar agora. Tá no caminho. Agora, existem outras equipes à frente do cruzeiro, o cruzeiro tá na parte ainda de baixo da tabela. A missão é difícil, o Luxemburgo deu um outro patamar pro cruzeiro, uma moral diferente, mas ainda é cedo pra falar sobre o G4 e falar sobre acesso pro cruzeiro na temporada do ano que vem.